Antes do vídeo, eu quero te apresentar aqui um jeito de mudar sua experiência na internet com a NordVPN. O VPN é uma forma de proteger os seus dados e a sua localização enquanto você navega pela internet. E com a NordVPN, você pode até evitar aqueles sites com malware ou phishing que podem te prejudicar. Dá também pra acessar serviços e conteúdos que só estão disponíveis em outros países, porque você pode escolher o seu acesso através de mais de 5.200 servidores espalhados por 60 países. Conteúdos como streaming ou jogos que não estão disponíveis no Brasil ainda, você pode acessar pelo VPN. A NordVPN é bem fácil de usar e você pode proteger até 6 dispositivos ao mesmo tempo com a mesma assinatura. E você pode assinar um plano de 2 anos mais 4 meses com desconto, acessando o meu link especial que tá aqui na descrição. Então clica aqui pra conhecer melhor o serviço da NordVPN. Fala galera, hoje é dia de Batman Xamã. É uma história da DC escrita por Dennis O'Neill e desenhada por Edward Hennigan entre 1989 e 1990. No mesmo período que acontece o ano 1 do Batman, o Homem-Morcego passa por alguns confrontos que reforçam a sua ligação com o morcego da sua máscara. Uma ligação que vem direto de uma tribo do Alasca, de um treinamento até mesmo espiritual, que vem direto dos ensinamentos de um xamã. Batman Xamã é basicamente um complemento do ano 1, então se você quer um entendimento maior de todos os acontecimentos aqui, eu recomendo que você assista ao vídeo que eu já fiz sobre Batman Ano 1, que vai ter o link aqui na descrição. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. A história começa alguns anos atrás, quando Bruce Wayne ainda treinava o seu corpo e as suas habilidades ao redor do mundo. No Alasca, Bruce contratou um caçador de recompensas pra melhorar as suas habilidades de rastreamento. E nesse momento, eles caçam um homem nas montanhas, um assassino chamado Tom Woodley. O problema é que Woodley era habilidoso também e conhecia aquele lugar muito bem. E de longe, ele dispara e mata o caçador de recompensas. Assim, Tom Woodley vai atrás do outro que o procurava, Bruce Wayne. Mas Bruce era inteligente e usa o seu casaco e a sua mochila pra despistá-lo. E assim, ele ataca Woodley, iniciando um grande combate. E no meio daquelas montanhas congeladas, Woodley acaba escorregando na neve e cai pra sua morte. Inclusive, levando o casaco e a mochila com os suprimentos de Bruce. Sem qualquer meio de sobrevivência, então, Bruce vagou pelas montanhas congeladas, até que sem forças e praticamente congelado, ele entra em colapso e desmaia enquanto tem várias alucinações. Inclusive, com a morte dos seus pais. Mas um xamã do Alasca e a sua neta encontraram Bruce caído na neve e cuidaram dele, o salvando. Bruce lembra do xamã lhe contando um antigo conto, onde um corvo é infectado por uma febre e ele pede ajuda ao morcego, pedindo pra que ele assopre essa doença pra longe. Mas o morcego era só um roedor, um mamífero. E se esforçando pra ajudar o seu amigo corvo, ele esticou os seus dedos e a pele dos seus dedos, criando asas e assim abanando a febre pra longe. Desse jeito, o corvo o agradeceu e permitiu que o morcego mantivesse essa forma, sendo o único mamífero capaz de voar. Bruce escuta isso, ainda delirando, enquanto vê o xamã usando uma máscara tribal de um morcego e por baixo, uma máscara de um rosto humano. Uma máscara que era usada embaixo da máscara. Bruce desperta um tempo depois curado e a neta do xamã lhe diz que eles não usaram remédios nem nada do tipo. Foram os poderes místicos daquela história que os salvaram. Assim, Bruce, depois de tudo isso, pronto pra ir embora, agradece e oferece dinheiro ou mandar suprimentos, qualquer coisa, como forma de agradecimento. Mas a garota só lhe pede pra que ele não conte a história sagrada que ouviu a nenhuma outra pessoa. Ele era o único, fora da tribo, que tinha passado pelo ritual de cura. Logo em seguida, então, Bruce volta pra Gotham, onde começa a sua carreira como vigilante. Onde a sua primeira tentativa, o início do seu ano 1, se mostra como um fracasso. E quando ele volta pra mansão Wayne naquela noite, todo destruído e um morcego quebra a janela entrando no local, Bruce lembra do seu pai, do seu medo e lembra do xamã. Depois de chamar Alfred pra ajudá-lo, então, na noite seguinte, Bruce usa um uniforme costurado pelo seu mordomo. E, com a consciência que os criminosos são covardes e supersticiosos, assim, Bruce Wayne se torna o morcego. Vestido de Batman, então, ele descobre uma invasão na clínica de Leslie Tompkins. E quando Batman chega, ele evita o assalto, acabando com os bandidos no beco atrás da clínica. E ali, ele salva uma paciente que tinha sido levada pelos criminosos. O nome dela é Tina Wilson. Mas, mesmo com tudo resolvido, quando ela vê o Batman, ela se mostra extremamente assustada. E, com uma faca dos criminosos, ela simplesmente grita a palavra Tchubala. E enfia a faca diretamente no seu próprio peito, morrendo imediatamente. Seis meses depois, dois policiais fazem as suas rondas, quando percebem uma movimentação estranha num galpão abandonado. E, quando entram, encontram um tipo de culto fazendo sacrifícios humanos. Ali, o líder do culto, um homem que usava uma máscara e roupas tribais, consegue matar um dos policiais e deixa o outro esfaqueado, extremamente ferido. Na manhã seguinte, o capitão James Gordon investiga a cena, quando Bruce Wayne aparece, dizendo que estava só passando por ali. E Gordon lhe conta o que houve. E que o policial sobrevivente foi encontrado apenas murmurando a palavra Tchubala. Bruce vai embora, então, percebendo que essa palavra Tchubala é a mesma palavra dita por Tina Wilson antes de se suicidar seis meses atrás. E assim, ele decide investigar mais pra entender melhor essa conexão. Naquela noite, Bruce vai num evento social sobre uma exposição do Alasca. Algo que ele financiou enviando o doutor Madison Spurlock e o seu assistente Bennett Young pra que aquele local tivesse mais recursos. Acontece que Bruce contou pro doutor Madison o conto folclórico que ele aprendeu daquele velho xamã e o doutor tinha voltado com mais informações sobre os nativos daquele lugar. E voltou com alguns itens, segundo ele, que foram vendidos pelos nativos como lanças e máscaras, incluindo aquela máscara do morcego. Assim, Bruce vai embora e imediatamente continua sua investigação. Como Batman, ele vai até o hospital central de Gotham pra verificar o policial sobrevivente e escuta o homem murmurar algo sobre sacrifício humano. Só que quando ele sai dali, percebe que um grupo de três homens se aproximava pelo telhado do hospital com a intenção de matar o policial. Assim, o Batman os nocauteia e rapidamente os prende, os deixando pra serem levados pela polícia. Mas antes, ele examina os bolsos dos criminosos e encontra uma grande quantia de dinheiro, de notas novas e pacotes de substâncias estranhas que ele examina na mansão Wayne, num dos quartos onde ele fez um tipo de laboratório improvisado. E ali, ele descobre que eram drogas. Acontece que era até perigoso deixar aqueles equipamentos à mostra, num dos quartos da mansão. Então Bruce tem uma ideia e lembra de uma antiga caverna cheia de morcegos no território da propriedade, onde ele caiu quando tinha quatro anos, inclusive. E ali, poderia ser um bom esconderijo pra todos os seus equipamentos. Mas, depois ele resolveria isso, porque agora, Bruce precisa ir até o departamento de polícia de Gotham. E ele vai usando um disfarce como Engraxate. Ali, ele encontra Gordon e faz-se entender que ele é o homem que o ajudou na ponte quando salvou a sua família um tempo antes, no fim do seu ano 1. Assim, Gordon lhe conta que os três homens que ele deixou presos na noite anterior eram de Santa Prisca, uma ilha do Caribe considerada a capital das drogas do Ocidente. Nesse momento, um outro assunto surge e Bruce recebe uma ligação do assistente do Dr. Madison, o jovem Bennett Young, e ele vai até o seu encontro. Mas, quando Bruce chega, ele escuta um grito e, ao correr, ele vê Bennett quase morto no chão do seu escritório. E, à beira da morte, com uma lança cravada no peito, as suas últimas palavras são Homem-morcego. Sem ter o que fazer, Bruce olha ao redor da cena do crime e descobre que alguns dos artefatos tribais da exposição foram levados, como aquela máscara de morcego e um arco e flecha. Até que, de repente, Bruce é atacado exatamente por uma dessas flechas. Mas, ele consegue desviar antes de ser atingido, só que não consegue ver quem a disparou. Assim, Bruce fica com dois casos nas mãos agora, o do culto de Chubala e esse novo assassino. Pra piorar, ao sair dali, Bruce é parado por um homem chamado Carl Fiske, um banqueiro, que já tinha quase falido antes, mas tava ali agora querendo falar com Bruce porque tinha interesse em comprar algumas propriedades dos Gwains. Mas, Bruce não tinha tempo pra conversar com ele agora, porque ele precisava continuar suas investigações. Então, naquela noite, o Batman vai atrás de um daqueles três homens de Santa Prisca que ele nocauteou um tempo antes e que já tava de volta nas ruas. Assim, ele o segue até uma venda de drogas que acontece num prédio abandonado. E ali, como Batman, ele ataca os traficantes atrás de algumas respostas sobre a sua vinda de Santa Prisca. Mas, antes de conseguir qualquer coisa, os conflitos se intensificam porque o grupo de criminosos era grande. mas o problema real acontece quando o Batman é atingido por uma flecha. E quando ele se vira, percebe que é um homem usando aquela máscara tribal de morcego. Aquele era o tal homem-morcego que matou Bennett Young um tempo antes. Esse era o novo assassino. Atingido e em menor número nesse conflito, a única coisa que o Batman pode fazer nesse momento é fugir e voltar para a mansão Wayne para se recuperar da flechada. Então ali, ligando os pontos de toda essa investigação, ele decide ir até o doutor Madison Spurlock para falar sobre o que ele descobriu das tribos do Alasca. Assim, no dia seguinte, Bruce visita o doutor na Universidade de Gotham e ele pergunta se ouviu algo nas suas expedições sobre Shubala. E o doutor diz que Shubala é um tipo de divindade, uma criatura que mantém uma tortura na alma das pessoas que morrem e a única forma de evitar que uma alma sofra isso é derramando sangue, ou seja, sacrifício humano. E o ritual de sacrifício é conduzido por uma pessoa que recebe a encarnação da entidade e se torna Shubala, ou seja, esse era o líder do culto. Mas antes de dizer mais qualquer coisa, o doutor Madison é atingido por uma flecha nas costas e morre ali mesmo, no meio da universidade na luz do dia. E no meio das árvores, Bruce vê mais uma vez o assassino com a máscara do morcego tribal. Assim, com todas essas ligações, Bruce decide voltar para o Alasca. Mas quando Bruce chega, ele percebe como o lugar mudou. Onde antes era só uma pequena vila com alguns nativos e poucas tribos, agora era uma grande cidade cheia de turistas. E no meio da multidão, ele encontra aquele velho xamã, só que alcoolizado, realizando uma dança sagrada em público para os turistas para conseguir moedas em troca. Assim, Bruce tenta falar com o xamã e encontra sua neta também, que estava extremamente irritada com Bruce e diz que a culpa de tudo aquilo é dele. A mulher o leva numa caminhonete até a sua antiga tribo, dizendo que tudo aquilo aconteceu pelo investimento que Bruce fez nas expedições do doutor Madison Spurlock. O doutor acabou com as tradições locais, expôs os nativos ao mundo, a bebida e a droga. E no fim, o doutor roubou seus artefatos sagrados. Só assim, Bruce percebe o mal que causou aquele lugar e aquelas pessoas por não ter respeitado as suas tradições. O problema é que no caminho para o pequeno chalé do xamã, um carro surge a toda velocidade e propositalmente bate no carro onde Bruce estava, o derrubando da trilha, os fazendo cair num lago congelado. Bruce consegue continuar consciente depois da queda, mas o xamã e a neta não. Assim, Bruce tira a garota primeiro e rapidamente ele volta para tirar o velho xamã dali. Mas as águas congeladas do Alasca matariam todos de hipotermia. Recuperando então seu equipamento de Batman também, Bruce usa um tipo de maçarico para fazer uma pequena fogueira numa caverna onde tenta aquecê-los e usa a capa do seu uniforme para tentar aquecer a garota, enquanto o velho xamã diz que ele pode se aquecer internamente. E para salvar a sua neta, Bruce deveria contar a ela a mesma história de cura que o salvou. Ele era capaz disso porque ele tinha a marca, os olhos do morcego. E usando seu capuz de Batman no lugar daquela máscara tribal, Bruce conta a história do morcego e do corvo e assim ele salva a garota. No dia seguinte, os três são encontrados e são levados até o hospital da cidade. E ali, Bruce fala com a garota e pergunta sobre a época que ela e o seu avô o salvaram da morte ali no Alasca. E a garota diz que havia outro sobrevivente. Com isso, Bruce percebe que o homem que eles salvaram era o assassino que ele caçava nas montanhas, Tom Woodley. Porque ele já foi um membro da sua tribo, mas ele a renegou há muito tempo atrás. Então, com todas as evidências que precisava, Bruce planeja sua volta para Gotham e liga para Alfred, avisando do seu retorno. E antes de deixar o Alasca, Bruce tenta dar ao velho xamã algum dinheiro para ajudá-lo, mas ele não aceita a doação. E o xamã só diz a Bruce para que ele se torne a máscara. Ao chegar em Gotham, Bruce liga para Alfred mais uma vez, mas ninguém atende e ele deixa uma mensagem dizendo que vai passar em outro lugar antes. Assim, naquela noite, o Batman entra na mansão de outra pessoa e investigando, ele encontra o disfarce do líder do culto de Shubala. Então, com um plano, o Batman faz barulho para que os guardas o escutem e assim ele foge. Desse jeito, a segurança iria chamar a perícia para verificar o local, mas o tal inspetor que foi chamado era o próprio Bruce usando o disfarce. E com isso, ele sabota o uniforme do líder do culto, colocando um pouco de ácido no colete à prova de balas que tinha naquelas roupas tribais, substituindo as balas da arma por festim e colocando pequenos explosivos em toda a roupa e máscara e implantando um rastreador. Assim, com o disfarce perfeito, Bruce deixa o local e finalmente vai em direção à mansão Wayne. O problema é que Alfred não atendia ainda as ligações e isso acontecia porque Tom Woodley estava lá mantendo Alfred como refém esperando a chegada de Bruce Wayne. E falando para Alfred, Woodley conta que ele já se livrou do doutor Madison Spurlock e do seu assistente, além de recuperar aquela máscara tribal. E ele está fazendo isso para matar todos que invadiram aquelas terras indígenas. E só falta matar o responsável por isso, quem patrocinou aquelas expedições, o único homem que já derrotou Tom Woodley antes. Esse era Bruce Wayne. Mas quando Bruce chega na mansão, ele sabe que tem algo de errado, já que Alfred não atendia as ligações e não tinha nenhuma marca de pegada ou movimentação na neve na frente da casa. Tom Woodley esperava ali dentro com uma faca na mão. Mas é Bruce quem o surpreende quando já surge ali dentro o atacando. Um grande combate entre os dois se inicia e Bruce chega a ser esfaqueado algumas vezes, mas é salvo pela roupa acolchoada que usava ainda do disfarce de inspetor. E com uma luta intensa, Bruce consegue desarmar Woodley. Com isso, o seu inimigo foge e corre para o bosque que existe em volta da mansão, abandonando o combate. Sem conseguir acompanhá-lo então nesse momento, Bruce decide que precisa primeiro acabar com o culto de Shubala. E como Batman agora, ele segue o rastreador que implantou nas suas vestimentas antes, dizendo para Alfred que sabe quem é o líder do culto. Era o banqueiro Carl Fiske. O prédio em construção que ele encontrou os traficantes de Santa Prisca antes era de propriedade dele e Carl passou um período quase falido e agora estava querendo comprar terrenos de Bruce Wayne. Ter recuperado dinheiro tão rapidamente indicava que tinha sido de forma ilícita. E o dinheiro que os criminosos tinham quando tentaram matar os policiais eram notas altas e novas, praticamente só usadas em bancos. Assim, o Batman conclui que Carl assumiu o controle do narcotráfico de Santa Prisca e estava usando seu banco para lavar o dinheiro do tráfico que ele fazia em Gotham, distribuindo as drogas nos rituais do culto de Shubala. E ele usava essa crença numa divindade exatamente porque os criminosos são covardes e supersticiosos. Assim, ele os mantinha sob controle. Com isso, o Batman chega num galpão abandonado no meio de um ritual de sacrifício. e usando os explosivos e o ácido que implantou na roupa do líder do culto como se fossem poderes sobrenaturais, o Batman assusta todos os cultistas ali, dizendo que aquele seu líder é um fraco, que Shubala é um fraco. Assim, o Batman permite que os integrantes do culto desapareçam porque o medo vai impedi-los de fazer qualquer outra coisa. E a notícia vai ser espalhada. E assim, ele acaba com o disfarce de Carl Fisk e o entrega pra Gordon no departamento de polícia de Gotham, acabando com aquele falso culto de uma vez por todas. De volta então na mansão Wayne, o Batman vê que nos arredores ainda existe um rastro de Tom Woodley e nele manchas de sangue. Woodley tava ferido. Acontece que mesmo um tempo depois do combate entre eles, Woodley ainda tava por ali naquele bosque e o Batman o encontra praticamente agonizando no bosque gelado. Tom Woodley caiu em cima da sua faca no meio do combate contra Bruce e agora, vendo ele naquela forma de Batman, Woodley diz que deveria ter percebido o morcego no seu olhar. Isso o teria poupado de muita coisa. Com isso, Woodley lhe entrega aquela máscara tribal de morcego e diz que ela pertence a Bruce. Mas, pra ele, já era tarde demais. Assim, Tom Woodley cai morto no meio da neve. Um tempo depois, então, Bruce decide voltar pro Alasca e devolver a máscara de morcego. Mas, quando ele chega, descobre pela neta que o velho xamã já tinha morrido. Ela, então, diz pra que ele fique com a máscara. Ele deveria aceitar a força que o transformou no passado, que lhe deixou aquela marca, aqueles olhos de morcego. Isso veio com a morte dos seus pais. O universo fez essa escolha por ele e agora ele deveria aceitar e ser a máscara. Assim, Bruce volta pra Gotham e agora, na sua recém-criada bate-caverna, ele deixa aquela máscara de morcego exposta, porque a partir de agora, ele vai ser aquela máscara. Bruce Wayne vai ser o seu disfarce e agora, definitivamente, ele vai ser o Batman. Pra sempre, o Homem-Morcego. E é desse jeito que termina a história. Batman Xamã é basicamente um ótimo complemento pra Batman ano 1. aqui, a gente tem um bom roteiro que adiciona pontos importantes hoje em dia na mitologia do Batman, como a Batcaverna, o seu primeiro uniforme, e o fato de Bruce Wayne ser a máscara e o Batman ser a sua persona real. Outro ponto muito positivo do roteiro é o alto nível detetivesco da história, fazendo o Batman realmente usar essas habilidades de investigação. O único problema nisso tudo é que a história traz dois assuntos em paralelo pra investigação, o que às vezes pode até confundir o leitor, sendo que a ligação entre esses assuntos é sutil. Fazendo assim, esse quadrinho não ser excepcional nem nada do tipo, mas é interessante em ver um pouco mais desse começo de carreira do Batman, ainda com falhas, ainda aprendendo com os seus erros, vendo que as suas ações têm consequência. A narrativa é muito boa e a arte também, que chega a lembrar um pouco o estilo do ano 1, inclusive. Então, no geral, pra mim, Batman Xamã é uma HQ muito boa, mas que não é indispensável, só que é um ótimo complemento pro começo da carreira do literalmente aqui Homem-Morcego. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.